E aí galera, Felipe aqui, novo colaborador do Total Army, e vamos lá para o décimo terceiro episódio de Stranded Deep! Como vocês viram, no último conseguimos nossos paudes. Deixa eu ver como nós tá. Nós tá meio mal, vamos pegar e abastecer essa estação lixo aqui. E vamos beber o resto. Já tá ótimo. Coloca a zoeira aqui, pega essa zoeira aqui, vamos encher. E aqui pelo canto talvez seja mais rápida essa zoeira aqui. Oh, agora funcionou aqui embaixo. É, tá com água. Ok. Vamos. Hoje nós temos que ir atrás de Corrugated Scrap. Que seria um metalzinho para continuarmos nossa humilde residência. Eu vou ficar andando com esses antibióticos porque eu não faço ideia de se, tipo, as cobras são visíveis, ou, tipo, são visíveis, ou então elas camuflam, onde elas ficam, eu não tenho certeza ainda. Então, vou andar com esses antibióticos. Então, vou andar com esses antibióticos. Vamos lá. É, dessa vez eu vou um pouquinho mais para a esquerda. Eu tenho ido mais para lá. Vamos mais para cá, para a esquerdinha. Se eu já tiver olhado aquela ilha, eu já passo para outra. Chegando lá, eu volto, galera. Vamos embora. Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós temos tudo, tudo! Clique já! Clique na descrição! O que é isso? Obrezão! Galera, achei que eu estou no meio do mar aqui, só que tem um barco que tem a parte para fora do mar. Eu quero ver... Espera aí, antes de cair aqui, deixa eu ver se tem saída nessa zoeira, né? Não acho que tem. Bom, eu acho que o meu barco não vai sair andando. Andando por esse lugar, mas vamos ver aqui, o que eu consigo aqui. Opa, quase morri aqui tentando pegar esse maldito balde. Nossa, eu me buguei pra fora, ok. Não tem nada aqui? Ok, parece que não tem nada. Aqui só tinha o bagulho, né? Só tinha aquilo ali? É, só tinha aquilo ali. Sobe? Ok. Vamos ver se tem... Aquilo ali é um tubarão? Não. Sei lá, se aquilo ali é um tubarão, se não é. Mas tem os baldes ali. Eu tenho que ver como que vai pro lado disso daqui. Eu acho que o lado disso daqui tem mais coisa. Ok, não dá pra abrir aquela porta. Não dá pra abrir aquela porta. Essa coisinha aqui tá quebrada. Isso daqui é alguma coisa? Não. Tem uma porta aqui. Pegar. Volta. Não tem nada aqui. Ok. Volta. Não morre não, maluco. O problema de ir lá é que eu não tenho proteção se vier um tubarão. Se vier um tubarão eu não tenho proteção nenhuma aqui. Mas eu acho que aqui não tem nada. Aqui só tem... O balde. Eu queria esse barrel, muito. Eu quero muito esse barrel pra fazer a stove lá. Só que... Não tem como eu levar de barco. Não. Barquinho. Vai, maluco. Volta. Bom, conseguimos outro balde. Nossa, em dois episódios a gente conseguiu os baldes que nós achamos em dez, tá ligado? Bom. Vamos ver aqui. Essa daqui é a ilha. Ó, tem uma coisinha ali. Eu acho que tem corrugated scrap aqui. Eu não sei muito bem se esses corrugated dão um spawn. Se a ilha fica dando... Eu sei que a ilha fica dando os spawnzinho da... Das plantas, né? A comida também. Dá todo esse spawn. Ah, meu bot aí. Meu bot. Como tem ido a sua vida aí, botinho? Tá, beleza. Eu acho que dentro dos barcos não dá spawn. Eu tenho quase certeza disso. É. Não dá spawn. Yup. Mas, pelo que parece, na ilha dá spawn de coisinha assim, tipo... Ali tem... Eu tenho quase certeza que eu peguei tudo dessa ilha e tem corrugated aqui, ó. Corrugated aqui... Aqui... Isso é bom. Isso quer dizer que... Dá pra, tipo... Ficar voltando nas ilhas que eu sei que tem as coisas... Pra ir fazendo... A Ney House. Olha, quantos... A gente conseguiu já umzinha daqui, hein? O bagulho vai ser louco. Pegar o que tem menos vida. Pegar essas yukas aqui. Cordinha... Pabum... Dá essa cordinha aqui. Não vou pegar esse bagulho aí pra não pegar espaço. Meu. Mas... É... Isso daí é muito bom. Consegui ficar pegando... Consegui... Ficar dando spawn... Nas coisas pra pegar. Pegar pedra, porque pedra sempre é bom, né, velho? Tu... Tu faz muita coisa com pedra e madeira. E... Geralmente esses bagulho faltam direto. Opa... Escorrugatedzinho. Pra mim... Pra mim... Se eu fosse uma cobra... Eu ficaria... Por aqui, tá ligado? No meio... Desse matinho aí... Onde ninguém consegue ver... O que tá ocorrendo. E eu tenho uma... Péssima notícia. Não me lembro onde tá a nossa ilha. Eu acho que é aquela lá. A gente veio de lá. Ou aquela lá. Ou então é por perto daquela lá. Ai, meu Deus, mano. É muito ruim ficar sem bússola. Bom. Vamos voltar pra lá. E ver... Qual vai ser, velho. Bom, galera. Achei aqui a nossa ilha. Aquela ilha lá... Era a nossa antiga ilha. Eu peguei e fui lá. Fui lá. Eu cheguei perto. Olhei a... Meu Deus. Nossa antiga ilha. Tamo aqui, de novo. Ok. Vamos deixar essas zonas aí. Vamos lá fazer mais alguma... Parte da Ney House. Não fez o bagulho porque tá sem... Fogo, né? Acho que eu vou fazer outro bagulho pra pegar água. Na moral. Ah! Meu Deus, eu aprendi agora. Eu sou muito burro. O bagulho era Hold to Interact e Presto Pick. Era só apertar uma vez. Ok. Pegamos tudo. Não tá mais voando. Ok. Voou um. Pra onde foi? Aqui pra trás, será? Ok. Vamos lá. Tem que pegar o Hammer na mão, né? O Hammer tá lá. Muito bom, Felipe. Muito bom. Primeiro, deixa eu ver se dá pra fazer daqui. Cadê o Tarp, mano? Ok. Fazer outro porque tá ligado, né? Mas precisa. Não tem tudo aqui. Não peguei nada demais. Mas tá aqui uma cordinha. Taca a cordinha aqui. Ok. Meu Deus, esqueci do Hammer de novo, velho. Eu acho que eu tô... Sei lá, com alguma doença. Não é possível. Pra eu não ficar me lembrando de pegar. Ok. Dá pra fazer mais duas fundações da Ney House. Tá aumentando. Tá aumentando, galera. O bagulho vai ser louco. Ó. Só falta fazer um... Uma escada ali, né? Só falta isso. Uma escadinha. Como que é a escada? Uma escada de madeira? Vamos ver. Funciona. Tá ficando Neymar. Tá ficando Neymar. Só vai precisar de muito mais coisa pra fazer. Mas tá ficando Neymar, velho. Não tem... Não tem o que falar. Vai precisar de... Mais... Mais... Still Scraps. Eita. Agora dá pra fazer... Um container? Container? Ok. Então já sei o que fazer depois. Pegar e fazer com container. O bagulho. É. Bom... São seis horas. Nós estamos com fominha, né, mano? O parça não comeu nada o dia todo. O que é? Essas frutas não tá dando, maluco? Vai, maluco. Faz fruta, é, maluco. Senão vou ter que ficar... Na base daqui, ó. Na verdade dá pra beber uma aguinha. Nós temos agunhas aqui sobrando. Vamos pegar e dar aqui pra nossa plantinha primeiro, né? Porque o nosso carinha, ele é tão violência que ele pega e bebe tudo. Todo possível. Agora. Nossa, o Lorde Collector tá funcionando. Ele parece ser bem lerdinho, mas... Sei lá. Pelo menos funciona, né? Ok. Não funciona se for tão... Perto aqui. Tem que ficar levantando o balde pra saber se... Coisou ou não coisou, mano. Ok, agora foi. É, tem que ser um pouquinho, ó. A maré tá subindo um pouquinho. Aqui, ó. Não tava na água essa zoeira, não. Vem pra cá, maluco. Não pode perder a nossa lanchinha, não. Se perder a lanchinha, tá ligado, né? A gente vai ficar feito o Wilson aqui. Wilson! Pra fazer outra jangada vai demorar... Já tem que botar pra fazer... A gente já tem que pegar mais Wood Stick, hein? Mas tá precisando de mais Wood Stick, já. Não dura nada esses Wood Stick, tipo... A gente pega, pega, pega e não dura dura nenhuma. Eu acho que já dá pra colocar a cama na Ney House. Vamos lá. Olha, se eu fosse o jogo, eu implementaria, tipo... Uma cama melhor, velho. Sei lá. De folhinha deve machucar tudo. Ficar dando coceira. Bom, vamos para a nossa querida soneca.